Vamos observar aqui os números da Enjoy, referentes a 31.03.2024, 1T24, começando aqui pela base anual. Do 1T23 para 1T24, a receita subiu 71,5% de R$ 35.867 para R$ 61.520, um ganho de R$ 25.653. O lucro bruto subiu 109,2%, o prejuízo operacional reduziu 8,4%, o prejuízo aqui resultado antes dos tributos sobre o lucro aumentou 12,5% e o prejuízo do período aumentou 8,8% de menos R$ 9.000 para menos R$ 9.822. Vamos ver detalhes na DRE resumida. A margem bruta subiu 9,79 pontos percentuais de 44,52% para 54,31%. Margem operacional, variação de 19,72 pontos percentuais, é uma melhora de menos 42 para menos 22, 23 aqui. E a margem líquida melhorou 9,21pp, porém negativa ainda, né? Menos 25% para menos 16% aqui. Então de positivo aí o ganho da receita, né? Só que tá com mais prejuízo aqui também, hein? Vamos ver aqui no 4T23 para 1T24 na base sequencial. A receita passou de 63.716 para 61.520. Uma queda de 3,4% ou menos 2.196. Um ponto aí não muito bom, né? Resultado bruto, uma leve variação positiva aqui de 0,01%. Resultado operacional, prejuízo aqui, reduziu 31,1%. Resultado antes dos tributos sobre o lucro, prejuízo aqui, reduziu 37,6%. E o prejuízo do período aqui, na base trimestral, reduziu de menos 16.000 para menos 9.822, redução de 38,7%. A margem bruta subiu 1,88 pp, margem operacional melhorou 9,08 pontos percentuais e a margem líquida melhorou 9,19 pp, de menos 25,15% para menos 15,97%. Então aqui, apesar da queda aí na receita, houve uma melhora aqui no prejuízo, né? Só que tá bem longe do ideal ainda, hein? Vamos ver detalhes aqui, então, na DRE resumida do 1T23. Para 1T24, a receita subiu 71,5% e os custos aumentaram 41,3%. Com isso, fechou aqui, um lucro bruto 109,2% maior de 15.968 para 33.409, um ganho de 17.441, graças aí ao aumento da receita aqui, né? Apesar do aumento nos custos também. As despesas, receitas operacionais, saldo negativo de despesas, elas aumentaram 51,9%. Com isso, fechou aqui, um resultado prejuízo operacional 8,4% menor de menos 15.177 para menos 13.903, uma melhora de 1.274. Adicionando resultado financeiro líquido aqui positivo, receitas financeiras, que caíram 39,1%, de 6.149 para 3.747, uma queda de 2.402. Fechou um resultado antes dos tributos sobre o lucro 12,5%, maior de aumento no prejuízo aqui, prejuízo antes dos tributos sobre o lucro, em função de um resultado financeiro aqui menor, positivo, porém menor em relação a 1T23. Adicionando imposto de renda e contribuição social, fechou um T23 com prejuízo de 9.000 para menos 9.822 aqui também, prejuízo no T24, hein? Um aumento no prejuízo de 8,8%, ou 794 mil de aumento no prejuízo. Então, apesar do ganho da receita aí, a gente vê alguns desafios operacionais ainda, né? As despesas aqui aumentaram bastante, hein? Então, tem muito trabalho aí para a empresa fazer ainda para conseguir chegar aí num resultado operacional positivo. Vamos ver alguns indicadores aqui. Prejuízo por ação, 1T24,05. Receita, últimos 12 meses, 220.208. Prejuízo líquido aqui, últimos 12 meses, menos 53.765, com a margem líquida aqui, menos 24,4% em função dos prejuízos, margem líquida negativa. Prejuízo por ação, últimos 12 meses, 27 centavos. Valor da ação utilizado para os cálculos, R$2,58. E um PL negativo aqui, últimos 12 meses, menos 9,72, em função dos prejuízos, hein? Ainda assim, quando esperamos aí, né? Ter um PL positivo aqui em algum momento, ainda assim o PL pode estar elevado, né? Quando chegar aí no território positivo, né? Então, é um trabalho aí de formiguinha, né? Tem que tomar muita atenção aí, muito cuidado com os números, com os indicadores, porque tem muito chão pela frente ainda. PSR, 2,37. Eu acho um PSR um pouco elevado aqui, hein? Em relação à receita aí e o valor da ação, um PSR acima de 2, com as condições aqui atuais e cenário econômico, acho que está um PSR um pouco elevado, hein? PVP aqui, ó, 1,58. Estamos pagando R$2,58 por uma ação que vale R$1,64, de acordo com o valor patrimonial por ação. Estamos pagando 57,5% a mais aqui, ó. Múltiplo PVP, 1,58. Então, com base no cenário todo aí. Então, pode estar um pouquinho caro também aqui com base no PVP, hein? Um PSR elevado e um PL aqui negativo. Retorno sobre o patrimônio líquido, menos 16,2%. Retorno negativo aqui, já que está com prejuízo nos últimos 12 meses. Patrimônio líquido, 4T23 para 1T24. Variação negativa aqui, menos R$7,987. Capital social realizado, 4T23 para 1T24. Não teve alteração. Número de ações permanece o mesmo. Valor de mercado, R$522,787. Dividendo 0% nos últimos 12 meses. E possui um prejuízo acumulado de menos R$353,863. Então, tem que lucrar bastante, né? Para cobrir esse prejuízo aqui, hein? Apesar do dinheiro no caixa aí, tem que trazer dinheiro com as operações da empresa, né? Observando aqui, ó. Caixa, dívida líquida negativa. Caixa positiva, R$229.484. É só usar o dinheiro agora aí para trazer retorno, né? Patrimônio líquido, R$331.848. Vamos ver aqui a variação do valor das ações. Elas começaram em 2024 valendo R$1,62, com base na cotação R$2,58. Um ganho de R$0,96 ou 59,3% a mais. Um ano antes valia R$0,91. Um ganho de R$1,67 ou 183,5% a mais. E elas começaram em 2023 valendo R$0,93 e fecharam o ano valendo R$1,69. Um ganho de R$0,76 ou 81,7% a mais. Então, elas acumulam alta bem expressivas, hein? De um ano para cá, R$183,5%. Observando aqui, ó. DRE resumida. A receita subiu 71,5%. Núcleo bruto subiu 109%. Resultado operacional, prejuízo operacional reduziu 8,4%. E o prejuízo aqui aumentou, hein? 8,8%. Então, apesar do ganho de receita aí, um resultado bruto melhor. Aqui na questão, né? Do lucro aí, prejuízo, não tá legal não, hein? Indicadores ali que também não estão muito bonitos. Vamos ver aqui, então, o gráfico. Aqui no comecinho, 2024. R$1,62, ficou um tempinho aqui na lateral, né? Até o finalzinho aqui do mês de março. E a partir do mês de abril aqui, deu uma subidinha aí, uma arrancada, né? Tá aqui nas máximas aí do ano. E nas máximas de um bom período, né? Fazia um bom tempo que ela não chegava ali onde está agora, ó. Observando aqui, ó. Ela esteve aqui em 2022, ó. Mês 4, 2022. E agora está aqui de novo, mês 4, 2024. Observando ali a estreia na bolsa, ali nos 9,50. Subiu, hein? Lá para os 20 reais, hein? 21 reais ali. Então, é muito trabalho, né? Pela frente. Vamos ver aqui alguns números para finalizar aqui. Do 1T23 para o 2T23. A receita subiu 11,8% de 35.867 para 40 mil. E o prejuízo reduziu 46% de menos 9 mil para menos 4 mil, 866. Aqui no 3T23, a receita subiu 36,9% para 54,889. E o prejuízo aumentou bastante em 373,7% para menos 23 mil. E aqui no 4T23, a receita subiu 16,1% para 63,716. E o prejuízo reduziu 30,5%. E aqui já observamos um T24. Olha aqui na curva da receita. Muito obrigado por sua atenção. Beijos e até a próxima.